Música Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero louvar e orar a Deus pela sua vida, pedindo que Deus te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia em ti, que te dê a paz no dia abençoado, no dia lindo, nesse dia que o Senhor fez, para que o nome dele possa ser glorificado, já quero deixar aqui no início do programa de hoje, Tiago 1, verso 5, o versículo do dia, que diz assim, Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele o dará, porque é generoso e dá com bondade a todos, porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro, Então, essa é a palavra de Deus, para que você possa receber a sabedoria, peça com fé, e fé é fidelidade, fé é perseverança, fé é você trazer à existência as coisas que não existem, Então, leia a palavra, ore e peça que Deus te dê sabedoria, porque esse é o melhor pedido que você pode pedir para a sua vida, então, ser sábio, ser sábio é uma virtude de Deus para nós, Então, recebe aí essa palavra no início desse programa, muito bem, hoje vamos falar sobre entendendo o chamado de Deus, você que tem certeza que foi chamado por Deus, que acredita que Deus te chamou para uma grande obra, hoje vamos tentar aqui te ajudar a você se encaixar nesse chamado, vamos lá? Para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares, bem-vindo até nada geral. Muito bom estar aqui sempre, e a palavra do dia vale para todos nós, que Deus nos dê sabedoria para poder falar sobre o chamado, né? Estamos aqui para poder aprender um com o outro, e até compartilhar as nossas experiências, né? Das nossas vocações, e que como Deus nos levantou, e como Deus tem atuado em nossas vidas, né? Muito bem, também para participar, hoje eu convido ele, que é pastor na Catedral das Assembleias de Deus de Madureira, é formado em teologia pelo Instituto IB, Chagas Freire, bem-vindo, antenados na geral. Obrigado, pastor Pablo, agradeço pelo carinho, a gente se congrega ali na Assembleia de Deus de Madureira, sou um dos pastores ali, ajudando o nosso bispo Abner, de Cássio Ferreira, e me encontro alegre participar desse programa hoje, que Deus continue abençoando a sua vida e todos os pastores aqui. Muito bem, também ele, que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus em bairro Brasil, em Nova Iguaçu, é professor de seminário, palestrante na área de famílias e de jovens, pastor Manassés Loyola, bem-vindo, antenados na geral. Bom dia, Pablo, bom dia aos amigos debatedores, é um prazer sempre grande poder estar aqui e cooperar, né, contribuir para que o nome do Senhor seja glorificado e o reino seja proclamado a cada dia a mais. Obrigado, Pablo, estamos juntos. Ele também, que é pastor da igreja Tempo de Obediência e Propósito, é escritor, fundador do projeto Soma ou Some, Michael Balbino, bem-vindo, antenados na geral. Muito bom estar aqui sempre com os irmãos, revendo os amigos e aprendendo, né, na verdade o antenados se tornou uma escola onde a gente aprende acerca da obra de Deus. Vamos lá então para a abordagem de hoje que diz assim, mesmo antes de nascermos, o Senhor nos deu uma missão, anunciar o evangelho a toda criatura. Mas ele colocou em cada um uma forma diferente de ensinar esse evangelho maravilhoso. Por exemplo, alguns por meio de pregação, outros ministração de loufor, outros por dança, obras sociais, enfim. Existe um leque de possibilidade, mas como fazer para entender qual o chamado de Deus? Pastores, quero começar aqui a lançar a primeira pergunta. Como é que eu posso entender quando que eu fui chamado por Deus e que chamado é esse? Bom, quando fomos chamados por Deus, como diz logo ali na introdução, foi desde o ventre da mãe. Antes de nós nascermos, Deus já nos vocacionou. Essa fé que está escrita na palavra de Deus, que Ele nos conhece desde o ventre da mãe. E a palavra de Deus também diz que todos os dias estão escritos e determinados por Deus. Então Ele já conhece da nossa vocação e eu creio que Ele nos direciona a isso. Importa, claro, que nós possamos nos capacitar. Porque a palavra de Deus também fala que quem almeja o episcopado, grande obra almeja. Então se nós almejamos, isso vem de nós também, através da fé. Eu penso da mesma forma, até porque é importante ressaltar e saber diferenciar vocação e chamado. Vocação, acredito que é exatamente isso, desde o ventre da mãe. Antes que a gente ganhasse forma, nascesse, viesse esse mundo, Deus já havia traçado um plano vocacional para cada um de nós. Aí o chamado já é pós-vida, né? Enfim, nasceu, vai crescer, vai se desenvolver. Tem a questão entre o chamado e a vocação, tem o preparo. Porque Deus não pode lançar ninguém na sua obra sem que essas pessoas tenham se preparado. Foi o que Jesus fez com os seus discípulos. Três anos e meio preparando eles para a responsabilidade que eles iam herdar. De dar prosseguimento ao Evangelho, a pregação do Evangelho. Então é interessante entender o chamado, que ele sempre vem durante ou pós-preparo. O chamado de alguém não pode ser privado do preparo antecipadamente. Até porque o reino de Deus precisa e exige de pessoas preparadas para exercer ele. Eu vejo também uma confusão muito grande. As pessoas pensam que o chamado só se restringe ao ambiente eclesiástico. Se a pessoa não tiver um cargo eclesiástico, se a pessoa não tiver uma oportunidade dentro da igreja, ela acha que... Um título, no caso. É um título, uma oportunidade dentro da liturgia da igreja, ela acha que ela não foi chamada. Ela não se encontrou. Só que todo cristão foi chamado por Deus. Pode ser que... Todos são pregadores, né? Ainda que você não pregue com palavras, você tem que pregar com a vida. Pode ser que tenha gente que não tenha aquela oratória boa, mas ela foi chamada para pregar o Evangelho. Todos foram chamadas para pregar o Evangelho. É interessante que tem um texto de Paulo, escrito a Timóteo, dizendo o seguinte. Ninguém despreze o dom que há em você. Timóteo era um jovem pastor. Pastor de uma igreja, das maiores que havia naquele tempo. E era um jovem, porque era jovem que era impedido ou impossibilitado de exercer o ministério. Mas só que tinha o seguinte, um outro conselho de Paulo é o seguinte. Desperta o dom que há em você. O despertar é nosso. Entender o tempo, o momento, é esse, agora e aproveitar as oportunidades. Por exemplo, pode ser que o Maico aqui é um cantor, um bom cantor. Eu não canto, mas eu louvo. Tem outras pessoas que não pregam em congresso, mas elas pregam com a vida. Então é interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes o cara está ali. Pô, eu nunca preguei num púlpito, eu nunca louvei numa igreja. Será que eu fui chamado para alguma coisa? Pode, claro. O chamado é para todos. Existe um versículo na Bíblia que Jesus disse em uma parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha, que ele diz que todos são chamados e poucos escolhidos. Ele dá-se essa fala, essa frase, exatamente pelo que acontece. O que estava acontecendo? A parábola que ele conta é que existe uma vinha e ele contratou jornaleiros, pessoas que trabalhavam por jornadas e era um denário, essa pessoa ganhava por dia. E aí ele contratou essas pessoas no começo. E foi passando as horas, não estava dando conta, ele foi contratando mais pessoas. E quando chegou no final do dia, teve pessoas que trabalharam oito horas e outras que trabalharam somente uma hora. E o salário foi o mesmo, um denário. E quando chegou no final, as pessoas que trabalharam oito horas falaram, não é justo, porque eles receberam a mesma coisa que a gente trabalhou pouco. Jesus falou assim, não. O negócio é o seguinte, todos foram chamados e poucos escolhidos. O que Jesus dá a entender é, dá muito ao que o pastor Rafael falou. O seguinte, é que quando nós somos escolhidos por Deus, nós temos o privilégio de participar de tudo. Nós temos o privilégio de viver como numa totalidade aquele chamado ou aquela obra. Porque é isso que Jesus quis dizer. Os escolhidos são aqui desde o início. O salário vai ser o mesmo. Mas, de fato, ele não é igual aos chamados. Os chamados foram chamados por uma necessidade. E aí foi a pergunta que você me fez. Eu canto um pouco hoje, porque quando eu comecei a pastorear e não tinha cantor, eu falei, e aí? Eu tenho que começar a cantar. E comecei a cantar. E comecei desafinado. E depois fui melhorando. Fiz um pouquinho de aula de canto. E fui fazendo instrumento. E hoje eu canto. Hoje eu viajo pela Europa e canto aí. Não preciso mais de cantor nenhum. Não sou bom, não sou profissional, mas eu já faço. Por quê? Foi a questão da necessidade da obra. Quem, de fato, foi escolhido desde o venho da mãe para fazer, de repente não quis, eu não poderia, eu não estava disponível. E aí o Eterno foi chamando e falou, vem, canta aí. Desafina aí. Misericórdia. Pastor Chagas. Pastores, eu acredito que todos nós temos um chamado. Mas é necessário nós entendermos qual é o chamado. O pastor aqui fez uma colocação muito especial. Ele falou para despertar o dom que há em nós. Só que tem pessoas, como o pastor Michael falou agora. Ele não sabia cantar. Entendeu? Mas ele tinha o dom. Dentro dele tinha um dom que estava adormecido. Ele só despertou aquele dom que já existe nele. Agora tem pessoas que acham que tem o dom. Entendeu? O cara, cisma que ele é pregador. Não, eu sou pregador. Entendeu? Eu vou pregar. Mas ele não tem o dom de pregar. Entendeu? Agora ele aqui como cantor. Bota o pôr para dormir. Aí o cara está pregando. Como cantor o Michael. Ele dá martelada também. Como cantor o Michael é um bom cantor. Porque é o dom que tem nele. De repente o pastor Rafael já não tem o dom que o Michael tem. Que é o dom de cantar. Mas vai que o pastor Rafael coloca dentro da mente dele que ele tem que ser um cantor. Vai fazer igual o pastor Chagas. O pastor Chagas se ele for cantar o hino da harpa. Irmão, ele esvazia qualquer igreja. Entendeu? Mas o pastor Chagas também for querer ser um pregador. Não, eu vou comprar uma malinha, um sapatinho daqueles todo brilhante. E a partir de hoje eu sou pregador itinerante. Então eu vou rodar o Brasil inteiro. Irmão, não é o meu dom. Mas se colocar uma igreja para me dirigir a igreja, para me apacentar, eu tenho esse dom. De apacentar. Então esse dom, eu consegui entender que animia esse dom. É interessante o que o Chagas está falando, que a gente tem que ter essa sensibilidade. E uma pergunta que vem é essa aí, baseada no que o Chagas está falando. Quando você tenta ser aquilo que você não é, você deixa de ser o que Deus quer que você seja? Mas quando a pessoa tenta ser o que não é, ele não entendeu nada. Perdido, né? Ele está perdido, ele não sabe nem como é que está a Bíblia. Na verdade, acredito que também a projeção de alguns gera em outros aquele desejo ou a cobiça. De estar no mesmo lugar ou de ter o mesmo foco que outras pessoas estão despertando. Tem pessoas que, por não entender ou não estar exatamente exercendo o ministério que o Senhor tem lhe dado, talvez não despertado ainda, gera uma impaciência, uma inquietação. A pessoa vê outros indo e ele ficando, porque não conseguiu se achar ou se enquadrar dentro do plano de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo, na verdade é um exame, um mestre, né? Na arte de ensinar acerca dos ministérios, dos dons de Deus. Ele fala na Timóteo, mais uma vez, ele vai falar que Timóteo não podia ser neófito. Essa palavra é uma palavra muito forte, porque o neófito é alguém inexperiente. É alguém que não passou pelaquela estrada do preparo e se julga já capaz de fazer alguma coisa que ele não tem preparado nem ideal ainda. Então, isso que eu estou falando aqui é uma coisa muito séria. Quando eu me converti lá com os meus 17 anos de idade, por aí, a gente é colocado dentro de um grupo de jovens, vamos colocar assim, e o que você mais faz naquele grupo não é cantar, você canta, canta, canta. Então, eu pensei que eu poderia ser cantor, mas quando eu cantei solo, quando existe os ensaios, vamos ouvir uma... Meu irmão, foi uma tragédia, todo mundo para, até dentro do meu carro hoje eu não posso cantar. Dentro do meu carro eu não posso cantar, porque minha esposa canta, meu filho canta, minha filha canta. Pai, pai, você está fora do tom. Só dentro do banheiro. Mesmo assim, se eu me ouvir cantando, acabou. Gente, dentro do meu carro eu posso cantar? Pai, o senhor não foi chamado para cantar, deixa cantar com a gente. Nem bater palma eu consigo, porque eu desafino, para ter uma ideia. Sabe o que eu estava falando assim, que não entendeu nada? Porque Jesus, no final, enquanto ainda andava com seus discípulos, que ainda não eram os apóstolos, ele ensinou que o maior chamado é servir, é lavar os pés, é ajudar o próximo. Então, quando a pessoa pensa em ser alguém que não é, esqueceu do basicão. Você, meu irmão, seja qual for a sua vocação, se você for para pregar para a multidão, para você chegar ali e pregar para a multidão, você primeiro tem que entender o que é servidão. As pessoas vejam, veem a popularidade dos pastores itinerantes. Semana passada eu estava com um amigo de longa data, que veio aqui, inclusive. Meu irmão, não aguenta. Não entendeu. Quer ver os holofotes, mas não sabe o preço que paga na retaguarda, por destrair dos panos. O que é ser um pastor itinerante? O que é ficar rodando o Brasil inteiro sem parar? O que é deixar a família ausente? Isso a pessoa não vê. Então, agora, quem tem o coração de servir, e o fogo está queimando, para poder anunciar aquilo que Deus capacitou, levantou ele para isso, porque Deus capacita os escolhidos, não está nem aí. Ele vai pagar o preço, se ele vai abrir mão de uma série de conforto e lazer, para poder servir o Senhor. É o dono da fé. É isso aí. Então, quem está tentando ser o que não é, não tem a menor noção da questão do que é o chamado, que é servir. Eu acho legal também, pastor Jago, a gente dividir aqui o que é talento e o que é chamado. Porque, assim, uma coisa é o talento, outra coisa é o chamado. Eu acho que o chamado tem a ver com aquilo que Jesus disse, que é fazer com que as pessoas conheçam a Deus e aquele a quem ele viasse, que é o próprio Cristo, que é anunciar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Todos fomos chamados para isso. Aquilo que nós encontramos em 1 Coríntios 12, 14, que são os dons. O que eu acho que a gente tem que identificar é os dons. Cada um tem um dom no corpo de Cristo e o dom serve para edificar a própria igreja. Então, identificar qual é o dom. O dom do ensino, o dom do socorro. A gente tem que identificar que dom que Deus nos deu. Porque eu tenho uma irmã lá na igreja que fala, ai, pastor, eu não sei qual é o chamado, não sei o que Deus tem para a minha vida. Só que sempre quando alguém passa mal, alguém fica doente, ela está sempre no hospital, está sempre visitando, está sempre cuidando da pessoa. Ela vira a madrugada com as pessoas no hospital e ela acha que ela não foi chamada. Eu falei, minha filha, está aqui. Você foi chamada com o dom do socorro. Ela sem perceber, ela sem compreender isso, ela já está inserida, já está contextualizada, já está no meio. Só que isso não foi ainda revelado na vida dela. Aí você chegou, minha filha, é isso aqui. O teu dom é esse, o teu chamado é esse. As pessoas se restringem, né, pastor Jago? Em cantar, em pregar, e ser pastor de igreja. Eu tenho uma visão sobre a vida de Saúl. De repente, os pastores podem até me corrigir aqui se eu estiver falando alguma bobagem. Mas, sempre que eu pego a Bíblia e eu começo a ler ali sobre a vida de Saúl, eu vejo o que em Saúl? Eu vejo que existe a vontade de Deus na vida do ser humano e existe a vontade permissiva de Deus. Exemplo, Saúl, ele queria ser rei, mas Deus não queria. Deus não queria que ele fosse o rei de Israel. Mas ele colocou dentro da mente dele que ele era rei e vê que ele trouxe um montão de problemas para a vida dele porque ele queria ser uma coisa que ele não era. Vamos dizer assim, o pastor Rafael, ele quer ser, sei lá, o presidente da república. Poxa, mas ele não tem dom para ser o presidente da república. Mas ele vai lutar, vai comprar um, vai comprar outro, e ele vai conseguir chegar lá. Meu Deus, já... Botou o cara... Aí eu estou querendo o dom da presidência que está indo para o caminho certo. Um exemplo, o dom do dinheiro. A corrupção chegou na hora. Ele conseguiu chegar, ele conseguiu chegar lá na presidência. Só, irmão, que era a vontade dele, não era a vontade de Deus. Se fosse a vontade de Deus, o pastor Rafael, ele ia conseguir dominar o Brasil e o Brasil ia ser uma bênção. Mas como ele fez um jeitinho brasileiro de chegar até lá, entendeu? Então, o pastor Rafael, ele vai pagar um preço caro, ele vai pagar um preço alto porque não é a vontade de Deus na vida dele. Mas se ele entender o que Deus quer na vida dele, igual a Davi, Davi, ele não queria ser o rei de Israel. Só que Deus tinha ungido ele. Ele tinha um são para isso, ele tinha chamado, mas ele não queria. Então, foi totalmente diferente da vida de Saul. É a mesma coisa. Às vezes, não é porque, irmão, nós estejamos aqui e eu gosto demais desse pastor, desse pastor sufista, mas poucos dias agora eu estava pregando na igreja e eu estava me lembrando do Pablo. Deus, tem pessoas que têm um dom tão especial, entendeu? E o dom dele começa a se dividir em vários dons. porque o Pablo, ele tem o dom de pregar. Poxa, eu amo ver ele pregando. Mas também ele tem um dom que eu aprendi com ele. Quantas congregações eu dirigi já no Ministério de Madureira? E eu pensava que eu sabia de tudo. Mas depois que eu conheci o Pablo, eu falei, meu Deus, eu tenho que aprender muito. Eu tenho que aprender muito. Por quê? Apacentar, eu pensei que eu sabia apacentar. Só que ele me ensinou o que é apacentar. Eu vi esse rapaz passar por momentos difíceis na vida dele das pessoas chegarem e criticarem ele, falar coisas com ele. Eu falei, meu Deus, eu não aguentava. Então, eu ainda não sou um bom apacentador. Porque eu ter que ouvir tudo isso, entendeu? E ainda apacentar o camarada que está falando isso comigo, eu tenho que aprender, irmão. O dom do amor. O dom do amor. É o dom do amor. Entendeu? É que nem o pastor Douglas falou aqui. A gente vai descobrindo... A gente vai descobrindo... Ele tem cara de Douglas, mas o nome dele é Bairro. Ele tem cara de... Me perdoe, irmão. Então, a gente vai adquirir nos dom através da nossa caminhada. Entendeu? Pronto. Isso é importante. Então, o dom pode ser aperfeiçoado e adquirido também. Pode ser aperfeiçoado. Ela não se encontra hoje, mas pode ser que ela se encontre. Eu creio que não todos os donos, entendeu? Mas alguns donos a gente consegue. A gente é um pouco vaidoso também. Eu tenho tudo. Tiago diz, Tiago diz para a gente, assim, não querer, dentre vós, ser todos mestres, porque passarão, padecerão de um modo maior juízo. Tem pessoas que estão assumindo para ser uma responsabilidade que aí não tem estrutura para poder suportar. Tem que entender isso aí. Vamos para um break, vamos para um break, um rápido intervalo. O papo está indo muito abençoado. Eu até tentei guardar meu coração depois dos elogios aqui do meu amigo, mas estou lá. Eu vou para o break. Já estamos já no primeiro bloco, perdão, ainda no primeiro bloco. Tem mais três pela frente. O papo vai ser muito abençoado até o último aqui. Não sai daí que a Antenados volta. Já, já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na geral. Sempre agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Lembrando que o patrimônio da Boas Novas é você que está aí nos assistindo todos os dias, 17 horas de segunda a sexta. Quero lembrar que você pode participar conosco anotando aqui o telefone que está debaixo da sua telinha. Salve ele aí. Manda para mim uma pergunta, manda para mim um tema, grava um vídeo no WhatsApp. O Brasil hoje está assistindo Antenados na geral. É importante você visitar o nosso canal que temos lá no YouTube. Esse programa vai para lá. Lá tem uma lista enorme de programas, de temas para você degustar, aprender. É uma escola bíblica dominical pela TV. Lembrando que temos também uma página no Facebook, viu? Lá a gente coloca os melhores momentos. Você pode dar um joinha, compartilhar, curtir, divulgar nas suas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, nas mídias sociais em geral. É muito importante a sua participação. Pastores, mais uma pergunta que eu quero deixar aqui para vocês. Deus nos chama de acordo com as nossas capacidades ou nos muda para cumprir seu chamado? Que nem aquela velha frase, Deus capacita os escolhidos ou Ele chama os capacitados? Como é que funciona? Deixa eu abrir um parênteses aqui que eu estava conversando inclusive com a minha esposa sobre chamada e vocação um tempo atrás e ela foi sucinta e completa nisso e me envia a memória agora. Irmão, você pode cantar, você pode pregar, você pode ajudar. O propósito está sendo cumprido? Qual é o propósito? Que almas sejam grandes para o reino de Deus. É, se não frutificar, pode fazer tudo. Se você não está frutificando, se você está cantando, ninguém está sendo salvo, você está no lugar errado, meu irmão. Você pode ter um talento, você pode ter uma voz, mas almas não estão sendo grandes para o reino de Deus, eu acho que você está no caminho errado, entendeu? Porque a vocação principal que Deus nos capacita é para que almas sejam grandes para o reino de Deus. E até o cantar, né, Rafael? O cantar tem que cantar as escrituras. Às vezes o cara quer cantar, fazer firula e tal para trazer a glória para ele. Termo técnico, é verdade. Meu irmão, fazer firula, trazer a glória para a vaidade. Como tem gente vaidosa nesse meio, tem muita gente ser o que não é para poder ter algum destaque na sociedade. Isso até que é normal, porque o homem quer ser, ter uma posição importante na sociedade. Não só se destacar, quer ser útil para o nosso meio. E as pessoas pensam que quando uma pessoa parece demais, é útil. É útil talvez para ela mesma, para as suas vaidades, para os seus delitos, por exemplo. Agora, quando é útil para o reino, posso te garantir, é muito mais gostoso, é muito mais atraente. E assim, às vezes as pessoas, né, pastor Manazete, eu acho que é uma tentação que todo pastor passa. Por exemplo, o pastor Chávez está falando de igreja. E nós que somos pastores de igreja, às vezes vê a igreja do fulano que está crescendo, está crescendo. Aí você acha, será que eu estou fazendo errado? Será que o meu chamado não está sendo cumprido? Sendo que o chamado não é olhar para quem está do lado de fora, é olhar para dentro de si. Será que eu estou cumprindo o meu chamado? O chamado de Deus para a minha vida é independente do resultado. Eu estou no centro da vontade de Deus porque acontece isso. Eu aprendi isso olhando para Jesus. Você vê Jesus ali pregando, dizendo que aquele que não comia da carne do sangue dele não é digno dele. Aí a igreja começou a esvaziar. Esvaziou, esvaziou. E aí ele não se preocupou em criar nenhuma fórmula. Ele não entrou em pânico porque houve um esvaziamento. Ele não entrou em pânico. Aí ele falou, Pedro, quer ir também? Ele não se preocupou, Pedro, vem cá, tem uma teologia boa aqui. Ele não mudou o foco. Ele não mudou o foco. Quer ir e vai? Eu quero ser fiel. Na verdade, a perspectiva de quem seguir ele nesse momento é uma outra perspectiva de comer o pão que ele multiplicava. Mas não estava... Encher a barriga. Exatamente. Encher a barriga. O grande lance é a questão da perspectiva do povo. O que o povo espera de você? O que o povo quer de você? Como é que você está se revelando a esse povo? Jesus, ele quebrou aquilo ali exatamente para que o povo não olhasse para ele como um fazedor de milagres apenas. Alguém que estava ali para atender as necessidades humanas dele e nada mais. Porque quando veio o confronto, quando veio... Poxa, calma aí. Não é isso que a gente pensava. Duro. Eles vão dizer, dura para nós ouvir esse discurso. Quem suportará? E tem hora que o chamado, o ministro, o obreiro, seja ele em que área for, louvor, palavra, ensinamento, ele tem que confrontar os seus liderados para ver em que a sua fé está alicerçada. Porque tem pessoas que nos exploram a tal ponto que você perde o sentido ministerial de Deus para a tua vida. Então, entender o chamado é também entender o tempo em que você deve confrontar com aqueles que te seguem. Foi o que Jesus fez. Calma aí. Buscar aí o pão que vem de cima, o alimento que não pereça. Vai trabalhar pela comida que vocês querem comer. Ou seja, porque palavra tem aqui. Enfim. Se você botar uma pimenta nisso, ele está falando de confrontar aqueles que te seguem. E também, às vezes, confrontar aquele a quem você segue. Também. É forte. Michael. A questão do aperfeiçoamento do chamado é algo muito interessante. Porque, assim, eu consigo enxergar pessoas que tenham talento e não sejam vocacionados para aquilo. Mas eu não consigo ver uma pessoa que seja chamado por Deus para uma coisa e que o próprio Deus não tenha dado talento para fazer aquilo. Só que existe um articular muito sério. Por exemplo, eu passei uma experiência, se vocês estavam falando, eu estava lembrando aqui. Quando eu era novo na Assembleia de Deus, tinha um grupo lá, os Cordeirinhos de Cristo. E vamos cantar o menino do Kleber Lucas, o pastor Kleber Lucas. E cada um foi para solar. E quando chegou na minha vez, que era para testar para ver se eu conseguia solar, a tia lá falou para mim, a tia Sheila. Maio, olha, você não vai nem tentar porque você não tem voz para cantar. Então, assim, eu falei, tá bom, e eu cresci aquilo na minha mente. Eu nunca vou cantar porque eu não tenho voz para cantar. Eu não só canto o prego, daí eu comecei a cantar. O que aconteceu? Como eu disse no primeiro bloco, por causa das lutas, necessidade, eu tive que começar a cantar. E aí, hoje eu canto legal. Eu acho que eu canto um pouco legal. Então, assim, Deus desenvolveu algo na minha vida, primeiro, porque eu não desisti também. Tem pessoas que são chamadas e não estão exercendo o seu chamado porque desistiu, porque ouviu uma palavra, porque um dia não foi muito bem, porque um dia não avançou. Então, eu acho que nós temos que refletir nisso. Agora, o que Paulo fala aqui em Coríntios 12, verso 8? Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Aqui já tem sabedoria e conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé. Aqui já fala do dom da fé, que é esse que o Rafa falou aqui no início, que é de se entregar. E a fonte é mesmo. E a fonte é mesmo. Para outro, o poder de cura. Esse poder de cura pode ser aquele dom que Deus usa para curar, mas também pode ser cura emocional, cura das mais diversas. É uma cura. Uma pessoa recebe do Espírito o poder para fazer milagres, outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus e ainda outras pessoas recebem a capacidade para saber a diferença entre os dons, discernimento. Então, você vê aqui, você pode ser um curandeiro nas palavras, no abraço, nas emoções, pode ser um homem que cura também orando e a pessoa recebe o milagre, sabedoria, discernimento. Então, isso aqui não está só restringido a púlpito. Houve um chamado que eu percebo que parece que não tem tido tanta ênfase. O pastor tem comentado do apóstolo Paulo em relação a Timóteo. Olha o cuidado do apóstolo Paulo com Timóteo. Olha que grande incentivador. Timóteo estava num sufoco danado ali. A carta de Paulo para Timóteo revela isso. Revela que ele estava com um problema em relação à sua santidade, que ele pede para se manter na referência em relação à doutrina, fé, palavra, pureza. Exatamente. Ele queria estar ali para poder relembrar dos momentos de alegria que teve junto. ou seja, certamente ele estava triste, chorando, e ele pede para poder reavivar que o negócio estava morrendo ali. Reaviva o dom de Deus, levanta esse negócio que há em ti. Então, aquele incentivador. E você vê hoje muitas pessoas, até por medo, por temor de espaço, porque as pessoas se atualizam, e alguns nem tanto, e ficam tentando sempre diminuir a outra pessoa, entendeu? Sempre desenvolver o dom de Deus que há na pessoa. Isso é um dom, e que pelo que eu percebo não é tão desenvolvido, inclusive na nossa igreja. Quer ver uma coisa também quando você fala do preparo, dos neófitos? Eu acredito que a vida prepara. Você pega, por exemplo, grandes professores, foi preparado, professor de português, por exemplo, imagina só se converte. Olha só a ferramenta maravilhosa que ele tem na mão. Ele bota assim, e Deus amou o mundo. Quem é o sujeito? Isso aí. Isso aí. Isso aí. Não é? E aí vai ser um avivalista ali, vai levantar pessoas, vai queimar o coração. Professores de história, olha só que facilidade que tem com a história bíblica, porque a Bíblia, além de um livro de fé, é um livro de história. Exatamente. Então, o talento, o dom vai sendo desenvolvido. Olha só quantos médicos hoje que têm facilidade com o grego, por exemplo, porque na sua profissão aprende com extrema facilidade. E esses dons estão sendo desenvolvidos. Estão sendo desenvolvidos. No tempo certo, Deus levanta. E aí já era. Uma certa feita, eu fiquei responsável pela hospedagem do pastor Gesiel Gomes. Para mim, um dos maiores pregadores do nosso Brasil. E ele me ensinou algo interessante, justamente sobre o que o pastor Rafael está falando aí. Ele falou que no começo da fé dele, ele ficava um pouco preocupado. Ele era um garoto, eu creio, 16, 17 anos. E ele ia nas igrejas pregar, mas ele sentia que ele tinha aquele dom de cura. Ele orava as pessoas, orava as pessoas, as pessoas ficavam curadas. Mas aí teve um dia que ele orou por uma pessoa e essa pessoa não foi curada. Aí ele, poxa, esse não é o meu dom. Qual é o meu dom? Então ele ficou ali, ele mesmo questionando com ele mesmo, né? Se ele tinha o dom de cura ou se ele não tinha. Aí ele, conversando com as pessoas que tinham mais experiência do que ele, algumas pessoas chegou e falou assim, José, você não tem dom de cura, rapaz, tira isso da tua mente. Você é pregador, você esquece esse negócio. Aí ele falou que ele foi desenvolvendo, entendeu? Ele chegava e como foi que ele começou a desenvolver o dom de cura na vida dele? Ele falou que às vezes ele chegava dentro da igreja e vinha uma pessoa numa cadeira de roda. Aí ele tinha vontade de chamar aquela pessoa na frente, orar para aquela pessoa ser curada. Mas quando ele olhava, ele vinha aquela multidão, ele ficava com medo de orar. Porque poderia aquele aleijado não se levantar da cadeira de roda. Aí, poxa, ele chamou, aí ele falou assim, eu vou fazer assim, eu vou chamar só as pessoas que estão com dor de cabeça e vou orar pelas pessoas que estão com dor de cabeça. Porque não dá para ver, né? Não, mas o que o pastor José falou é um incentivo para a nossa geração. É verdade o que ele falou. É uma realidade. E ele chamou as pessoas que estavam com dor de cabeça e ele pegou e orou por aquelas pessoas. Aí as pessoas começaram a levantar a mão, olha, eu fui curado, eu fui curado. E ele falou assim, não é? Realmente eu tenho esse dom. Aí quando foi no outro culto, no outro culto ele foi chamando as pessoas que tinham as enfermidades mais graves. E Deus começou a curar. Aí ele falou, poxa, todo culto agora, todo culto agora eu estou orando, as pessoas estão sendo curadas. Aí ele falou que quando foi um dia ele foi mais adalcioso, né? Ele chegou lá na igreja, olhou e tinha um, tinha uma pessoa na cadeira de roda. E Deus, né, começou a mover a fé dele e ele falou assim, ó, você que está nessa cadeira de roda, vem aqui na frente. Aí ele olhou ali, viu aquela multidão, ou o meu ministério vai para frente agora ou não. Aí ele estendeu as mãos sobre aquela pessoa que estava na cadeira de roda e Deus honrou a fé dele. Aquela pessoa se leva toda a cadeira de roda. Aí ele pegou aquelas palavras daquelas pessoas que apontavam a ele dizendo que ele não tinha o dom de cura e ele, olha, agora eu quero ver o que essas pessoas vão falar para mim agora. Ele foi curado, né? Olha o que Deus fez. Ele foi curado. Ele foi curado. É a realidade. O pastor Maico falou uma coisa interessante sobre a questão da necessidade. Eu acho que um dos pontos a se marcar no ministério no chamado é a necessidade. A necessidade ela expõe o chamado quando há uma necessidade. Por exemplo, ele estava na igreja dirigindo e não tinha ninguém para cantar. Eu vou cantar. Mesmo não sendo o cantor que a minha tia lá atrás falou, eu estou aqui para isso então eu vou cantar. Se você sabe agradando ou não, eu vou cantar. Então a necessidade ela expõe o chamado. Eu me lembro que quando eu comecei a ir para a igreja, escola dominical, aquela classe de jovens ali, e aluno assido, assido, né? De nove às onze ali, lendo, estudando em revista, marcando, respondendo as perguntinhas, questionário da Assembleia de Deus tem aquelas perguntas ali e tal, marcando tudo. Chegou um domingo que faltou os dois professores. O marcado para aquele dia e o suplente. Foi um fato que aconteceu que os dois faltaram. E a turma sem professor. O superintendente da escola dominical foi na sala, foi na turma e perguntou cadê os outros professores? Não veio ninguém. Ah, então eu vou ter que dar aula. Aí os alunos, os alunos, não, não, deixa o Manassés dar aula. Olha, ele? É. Ele participou de tudo aqui, ele sabe tudo. É, é. Aí, então dá aula a você. Peguei, levantei e dá aula. Gente, sabe de lá pra cá, né, a coisa desandou. Tá maluco, quase todo dia. Todo dia. Então assim, a necessidade, ela expõe o chamado. Capítulo 13 de Atos, fala assim, e servindo eles ao Senhor, a questão do serviço, você vê que o serviço está sempre inserido, ligado. Disse o Espírito Santo, apartai-me para mim. Paulo e Barnabé, para Saulo, né? Saulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. Então, um dos lances interessantes é entender que quem chama é o Espírito Santo. Não pode ser arrancado isso. É o Espírito que chama, entende? É o momento agora, a hora agora, eu chamo eles. Maravilha. Vamos para mais um break, pegando essa palavra do pastor Manasset, olha a sorte, estamos preparados, isso que é importante. Você tem que estar preparado, estudando, perito naquilo que você ama e faz, porque no tempo certo, Deus vai preparar aí a oportunidade para você desenvolver aquilo que Deus te chamou. Vamos para um break, um rápido intervalo, não sai daí. Tenados, volta já, já! Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na Geral, falando sobre chamados, sobre dom, e é importante você saber qual é o seu. Você sabe que dom é Deus te deu para você edificar o corpo de Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui? Qual a diferença entre dom e fruto? Não são os frutos, é o fruto, a Bíblia fala de fruto. Como é que a gente pode diferenciar? O que é dom? Dom, no original, é presente, é graça, é um favor imerecido. E fruto? Como é que é o fruto? O fruto eu desenvolvo, o fruto também é presente, o fruto todo mundo tem que ter todos os frutos. E como é que a gente pode entender isso biblicamente? Eu acho que, espiritualmente falando, semente é tudo aquilo que nós possuímos. Tudo aquilo que a gente pode fazer para frutificar, e a gente vai frutificar sempre. Que tipo de fruto vamos gerar? Se é uma fruta bem azeda, bem amarga para o reino de Deus, no sentido... Ou um fruto que é daquilo que realmente, de fato, é a nossa vocação, o nosso chamado. O que a gente está frutificando? Onde é que nós estamos semeando para poder colher um bom fruto? Ou seja, qual é o objetivo final da nossa vocação, do nosso chamado? Afinal de contas, para que estamos aqui? Para que frutos sejam gerados, porque o Espírito Santo vive na vida das pessoas, e dali uma nova criatura possa nascer, ou que seja reavivado o dom que há nela. E é esse o nosso propósito. Nosso propósito continuamente deve ser esse. Esse é o fruto que devemos gerar para o reino de Deus, e não para nossas vidas, para a nossa vaidade. E é através do fruto que o ímprio, o incrédulo, vai enxergar a luz que é a mim, porque se não tiver fruto, qual é a diferença entre o justo e o injusto? Entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus? Irmãos, a Bíblia diz que os dons de Deus são sem arrependimento. Eu acho que os frutos vêm através dos dons de Deus. Exemplo, o pastor Rafael, ele tem dom. Ele tem o dom de pregar, ele tem o dom de cantar, tem vários dons. Mas como é que através do pastor Rafael, a árvore, que é o pastor Rafael, como é que vai vir os frutos? Se ele pegar os dons que tem na vida dele e enterrar? Não exercer aquilo ali? Eu conheço várias pessoas que tem dom e não estão dentro das nossas igrejas. Pessoas que estão em outras igrejas que não tem nada a ver com a igreja evangélica, mas tem dom e estão dando fruto. Mas qual é o fruto? Estão dando um fruto que talvez não seja um fruto que seja agradável aos olhos de Deus. Então, os frutos, eles vêm através dos dons. E nós temos que dar bons frutos. Eu acho que todo ser humano dá fruto. E será que do lado de fora, pensando na igreja, pessoas que não são cristãs podem receber dons e manifestar frutos? Será que a gente pode entender? Na minha visão, na minha visão, sim. Na minha visão, tem pessoas lá fora que têm dom. É porque às vezes você vê pessoas que não são cristãs tendo mais paciência às vezes que alguns cristãos. É verdade. Eu posso até citar o nome aqui com todo o respeito a essa pessoa. Entendeu? Com todo o respeito a ele. Eu posso citar o nome dele porque ele é uma pessoa pública. Então, eu posso citar o nome dele por ele ser uma pessoa pública. Mas é um camarada que tem dom. Entendeu? E eu tenho um carinho especial por ele. Entendeu? Vamos dizer assim, Roberto Carlos. Para que é um camarada para ter mais dom do que ele? O cara tem um dom. qual é o ser humano? Qual é o pastor? Qual é o cristão que vai se levantar e dizer que ele não tem dom? Entendeu? Na minha visão, ele tem um dom. Entendeu? Como que você administra esse dom que é, de repente, o grande... Como administra o dom? É importante ressaltar que o dom é dado. É um presente. É um presente. O dom é dado. O fruto é gerado. Quando a pessoa está lá no texto de Mateus, capítulo 3, Jesus fala assim, perdão, João Matisse fala assim, produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, aquilo que é gerado em você pelo Espírito Santo é que vai revelar o caráter de Deus na tua vida. É a ação direta do próprio Espírito em você. Então o cara pode usar o dom... Não é o que veio sobre você, é o que nasce em você. Que não seja o trabalho de Deus. É, pode. Esse fruto ninguém quer, né? Ninguém quer. Frutificar arrependimento, ninguém quer frutificar, se arrepender, né? Não, exatamente, entendeu? Então é uma coisa que é dia a dia, Pablo. É dia a dia. É uma doação, é uma renúncia, é a questão da paciência. Você está louco para explodir, louco para romper, e daqui a pouco você se segura. Isso vai revelando essa qualidade do fruto do Espírito Santo, que é a paciência, né? A temperança, o domínio próprio. Opa, calma aí. Se fosse em tantas épocas, eu explodiria. Se fosse em tantas épocas, se fosse em tantas épocas, se fosse em tantas épocas, você já começa a ver a ação de Deus na tua vida, como se em outros tempos, você se conhecendo, você já ia partir para dentro e você se segura. Opa, calma aí. E já começa a revelar o fruto, ou essa qualidade do fruto em você. A questão da paciência, da temperança. O dom, então, às vezes tem pessoas que acham que ela é amada por Deus por causa dos dons que ela exerce. Isso não tem nada a ver. Salvação e dom, não tem também que é Deus, porque tem fruto, tem dom, né? É por isso que a Bíblia fala, que os dons são sem arrependimento. Uma coisa que eu entendo é o seguinte, eu acredito que os dons é algo que nós importamos de Deus. Quero simplificar. Nós importamos e os frutos é o que exportamos. Então, o fruto é a consequência do meu dom. Agora, cabe a mim saber para que eu vou usar. O senhor deu o exemplo do Roberto Carlos. Ele tem um dom para cantar? Tem, mas eu não quero comer fruto dele. Boa colocação. Sinceramente, não me edifiquem nada. Eu sei quase todas as músicas do Roberto Carlos, porque o meu avô era fã dele. Letra, tudo, fala de amor, fala, fala, mas eu não quero aqueles dons ali. Eu não quero comer aqueles frutos. Por quê? Não me edifica. Ele tem um dom? Tem. Canta bem? Canta. Mas agora, o que ele gerou dentro dele com os dons não é o propósito da Bíblia, no que tange a salvação de almas. Não quero aqui falar mal do Roberto Carlos, eu estou tentando explicar a minha, a questão do meu, do que eu penso. Então, dons, qual a diferença de dom para fruto? Dom, é o que eu importo de Deus, é que Deus me dá. Frutos, é que eu ofereço a Deus de volta, é o troco que eu dou para Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz que toda dádiva e dom perfeito vem do pai das luzes. É feito. Bem, muito bem colocado. Vem sobre você. Era esse o ponto que eu ia comentar. Vem de Deus e é dele. É para a glória dele. O propósito tem que ser a glória de Deus. O propósito não é a glória do homem que recebe o dom. as pessoas às vezes idolatram alguém porque tem um talento, porque tem um dom e falam assim, olha, ela é mais de Deus. Parece até que Deus ama mais a ela do que a própria outra pessoa. E tem pessoas que utilizam isso. E tem pessoas que idolatram ela por isso ou ele por isso. Ela se promove por causa do dom. Exato, porque, por exemplo, olha, eu tenho o dom da cura ou eu fui curado ou então eu tenho o dom meu irmão, o dom é dele. Amanhã você pode não sopro embora. Algo bem polêmico. Não é debate? Não é debate. Pode polemizar. Polemiza. Por exemplo, dom de revelação. É um dom certo? De revelação bíblica? Deus revela. Tem gente que vai acreditar que Chico Xavier é usado por Deus porque o dom, ele tem o dom da revelação. Irmãos, a questão do fruto. Ele pode ter um dom? Pode. Tem um dom. Mas agora, o que ele fez com o dom dele? Para quem ele usa? O que ele gerou? Qual fruto? Como que ele está gerando o fruto dentro dele? A questão é essa. Então, um dia eu fui militar. Tem um diabo também por trás. Com certeza, que influencia e muda o direcionamento do fruto. Você vê que Cristo, que Jesus, ele põe um limite nessa questão de dom e fruto quando ele fala que toda árvore boa produz fruto bom. Então, na verdade, a gente não está preocupado com aquilo que ele te deu, mas com aquilo que você está dando. Produzindo frutos. Uma árvore boa produz fruto bom. Porque é impossível alguém que prega, que canta, que faz tanta coisa, no exercício do seu chamado ministério, ele além daquela ali, fora daquele ambiente ministerial, ele não continua sendo o que ele ensinou os professores para ser. Entendeu? Esse é o perigo de muita gente de achar que o seu dom, a sua capacidade, enfim, que para mim virou técnica, tem muita gente técnica por aí que já não é mais a questão do dom, é do profissionalismo, da técnica, entendeu? Esquece do fruto. Tem pessoas que pegam no altar e batem na moléia em casa, espancam os filhos, compram e não pagam, pegam e pensam para não devolver. É o dia a dia. Está cheio de dom. E como é que a gente faz para discernir quando o dom é de Deus quando é do diabo, né? Porque isso pode acontecer. O que o Marcos está falando aqui, teve um exemplo de um rapaz, teve um rapaz que foi lá na igreja, aí falou, pastor, aconteceu uma coisa estranha na minha vida. Eu estava andando, tinha um amigo meu de carro e falou, ó, João quer falar com você. João? Quem? João, teu amigo de infância. Ele falou, mas ele já morreu, como é que ele quer falar comigo? Não, ele está aqui do meu lado, quer falar contigo. É. Aí ele falou, é, aí começou a cantar uma música para ele. Para saber, ele ia contar uma música que eles cantavam na infância. Aí o cara, meu Deus, aí começou a dar recados para ele, aí ele falou, não tem como não ser. É a música que a gente cantava, esse cara não conhecia, falou coisas que eles falavam, e aí? Aí chegou para mim, aí pastor, o que é isso? Eu falei, meu filho, isso aí é o diabo tentando te enganar. Porque o diabo, ele não conhece o futuro, né? O espírito maligno, caído. só que ele conhece a mente psicológica do morto. Ele, né? Tem um arquivo, se a gente lembra, porque ele não vai lembrar. Então ele tentou trazer isso para você, para te enganar e te tirar do foco principal, que é a presença de Deus. Porque após a morte, segue o juízo, diz a Bíblia. Você tem que crer na palavra. Então não está morto, não existe mais. Aquilo ali é o espírito maligno, o diabo, o satanás, tentando te ludibriar para te enganar. Isso acontece, aí o cara vai, que não tem conhecimento, vai chamar de dom de Deus, vai para o espiritismo, aí vai para outras religiões, aí já era. Eu acredito que o princípio básico é saber o seguinte, o que está na escritura em relação a revelamentos, a dons? Porque um dom que também fala assim, o dom da revelação está, revelou para quê? Vai acontecer mesmo. Já que foi revelado, entendeu? Para quê? Para a vaidade do revelador? Enfim, me perdoe, a pontualidade é tão clara. Ah, eu tenho uma revelação, eu não quero saber, vai acontecer mesmo, já que vem de Deus, Deus... Agora, uma coisa que tentam fazer justamente, principalmente, quem perde o ente querido é justificar o espiritismo nesse sentido. Meu irmão, vamos lembrar que o diabo anda ao derredor de todo mundo. Ele está ao derredor de todo mundo. Ele sabe a música que você escutou junto com ele. Ele sabe até o formato da escrita, ele sabe até das sugestões que deram e foram até seguidas pelo próprio diabo, entendeu? Então, o diabo sabe das coisas nesse sentido. Agora, obviamente que ele não é, ele não é Deus, entendeu? Ele não vai saber do futuro nem o que roda dentro da cabeça da pessoa. Vamos para um break, mais um break rapidinho. É o tempo de você pegar um café, um bolo, um biscoito e voltar para cá e continuar assistindo o Internado na Geral. Nós vamos, mas voltaremos já, já. E ao Cordeiro Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco aqui falando sobre dons e chamados. Queria fazer uma pergunta aqui para os pastores. Pastor, como é que eu confirmo o chamado da pessoa? Como é que eu confirmo esse chamado da minha vida? Acredito que a confirmação Deus dá a direção. Esteja sensível àquilo que Deus está te direcionando. Principalmente o princípio básico que a Bíblia nos ensina onde está Deus. Deus é Deus de paz, não de confusão. Se tem paz na sua decisão em relação àquilo que Deus está se incendiando no seu coração, é um princípio básico e necessário. Irmão, pessoas do contra vêm e vêm irmãos e vêm até pastor. Eu creio verdadeiramente que não o seu pastor, mas vem gente de fora falar algumas coisas que podem tentar tirar a sua alegria da sua vocação, do seu chamado. O segundo, a confirmação, é o fruto. Você tem que frutificar, meu filho. Frutificar não é se você é um cantor você assinar como uma grande gravadora, não. Frutificar é almas serem grandes para o reino do Senhor. Isso é frutificar. Gravador, essas coisas assim que eu citei, por exemplo, condizem a sua profissão. Que Deus vai também dando a direção, vai dando a sensibilidade e que por consequência acaba até acontecendo. Ou não, mas o propósito de Deus é que almas sejam grandes. Tem uma outra perguntinha aqui, pastor Maracés, o que que impede de eu atender o meu chamado? O que que pode impedir uma pessoa de atender o chamado dela? Quando a nossa atenção é dividida. Eu acho que a questão do foco é tudo. Por exemplo, Pedro, quando Jesus chama o Pedro e diz, farei você pescador de homens, ele sai do mar, sai do barco, deixa a rede, deixa tudo e segue Jesus. Quando lá na frente ele nega Jesus, nega que o conhecia, para onde Pedro volta? Exatamente para o lugar onde Jesus o havia tirado de lá. A verdade, ele não acreditava mais nele. Eu acho que a gente precisa acreditar naquilo que o Senhor nos deu. A questão da fé pessoal, na fé do teu chamado, na convicção do teu chamado, é tudo. você precisa ter convicção para que Deus te chamou, o que você representa para o reino, para a obra de Deus, acho que isso é tudo. É a questão da convicção. Michael? Sim. Não, perfeito. É a questão da, o que vai confirmar o que Deus fez na minha vida é, ou que pode impedir o meu chamado de seguir, porque o Rafa falou, somente eu. ninguém, o Senhor fez uma pergunta para o Rafa, o que vai confirmar é a consequência. Pedro, Jesus um dia está pregando, ele fala assim, está com os discípulos, ele pergunta, o que estão dizendo que eu sou por aí? Aí os discípulos, assim, os discípulos, profeta, Elias, tá, e vocês? Ah, olha Pedro, o Senhor é o Cristo, filho, filho do Deus vivo, olha Jesus. Pedro, não foi carne que te revelou, revelou isso não, isso daí foi, foi o meu pai, foi o Espírito de Deus. Faz o seguinte, tu és pedra, sobre essa pedra de ficar a igreja e as pádias do império não prevalecerão, o que ligar na terra vai ser ligado no céu, Deus levanta a moral do Pedro. Cinco versículos abaixo, Jesus fala assim, tá bom gente, agora eu tenho que ir para Jerusalém porque vai começar a perseguição. Aí Pedro fala assim, Jesus, não faça isso, tenha compaixão de ti. Jesus falou, cinco versículos depois, Pedro, para trás de mim, Satanás. Tu não entende as coisas de Deus e tu é pedra de tropeço. Primeiro Jesus fala que ele é pedra de, que edifica, cinco versículos depois, pedra de tropeço. A questão é, Pedro, tu foi chamado, mas olha as coisas a dizer o que está fazendo. O que você quer ser? Escolhe aí, mano. Lá na frente, ele vai dizer o que é para ele. É quando te converteres, então você vê que havia um duplo âmimo em Pedro. Pedro não era aquele... Um conflito. Um conflito. Um conflito grande. Então falta o que? Falta essa autenticidade da pessoa. Escolheu o que ele quer desse jeito. Quando você é autêntico, quando você está convicto, você pode ver o que vier. A grande pode esvaziar, só fica você, a tua esposa, o teu filho lá. Mas você acredita no teu chamado, né? Tem dois minutinhos, tem dois minutinhos. Tem dois minutinhos. Diga aí, pastor Chá. A obediência, irmão, para mim é tudo. O crente, quando ele é obediente, é igual a árvore. Entendeu? Ela não sai da sua posição, ela é bem arregada. Então, um exemplo. Eu sou pastor, e se as minhas ovelhas forem obedientes, se elas forem obedientes, elas vão ser bem arregadas. A terra está bem arregada. E se a terra for bem arregada, o que acontece? Os frutos vão ser bons. Então, eu acho que a obediência é tudo. Maravilha. Eu sempre quis ser pastor, no início da minha conversão. E eu queria, mas não queria, porque queria apenas. Eu queria saber se eu fui chamado por Deus. Eu consegui enxergar pelos frutos. Vi as pessoas chegando até perto de mim, sendo edificadas pelo que eu falava. Então, eu percebi que o chamado foi confirmado mesmo do fruto. Então, é assim que você deve confirmar o seu chamado. pelos frutos do Espírito. Pastores, quero agradecer muito a vocês. A presença foi uma bênção. Obrigado, Brasil. Obrigado você que me ouve. Que Deus te abençoe. Um beijo grande. E até a próxima. Todos os dias, 17 horas, de segunda a sexta. Aguardo você aqui, na Rede Boas Novas. Amém. 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 Tchau, tchau.